Olá, meus queridos da 04Mid, aqui é o Arthur Palma com mais um jogo de Engage, mais um jogo da SEGA no Engage, né Daniel? É, esse aqui é o SEGA Rally Championship, é o jogo que é basicamente um port da versão de Game Boy Advance, é uma coisa que a SEGA tem, vinha fazendo aí nos jogos dela de Engage. É, e é bem curioso assim, esse jogo, o menu tem muito cara de menu de jogo de Game Boy Advance, né? Pra quem jogava Game Boy Advance, os menus tem sempre essa cara assim, sei lá, desde Mario Kart até Mega Man Network lá, os Mega Man na rede, ele tem essa cara, é engraçado. Sim, essas copas aqui ó, Amateur Cup, Sprint Cup, National Cup, são as mesmas do SEGA Rally de Game Boy, eu posso pegar o Lancia Stratos aqui, os menus aqui são um pouco diferentes do Game Boy, mas... É porque ele tá usando o espaço que ele tem vertical, né? Tá usando, é, exatamente, ele tá aproveitando o espaço aqui pra botar tipo, as coisas do circuito embaixo e esses settings aqui em cima e tudo mais, mas a gente vai ver que no Game Game Play, os modelos dos carros, as pistas, é tudo muito parecido com a versão de GBA, cara. Isso é verdade. Que é uma versão bem legal e faz um 3D até que honesto pra época, né? É. Num portátil. Às vezes a gente esquece um pouco, mas o GBL tinha, vamos dizer assim, capacidades tridimensionais até que razoáveis, assim, teve bastante jogo 3D interessante nele. Sim, sim. Teve até, acho que, Medal of Honor e um School of Duty que faziam um 3D legal. Teve, teve, eu acho que algum 007 dele é poligonal também, é 3D. Eu acho que sim. Em primeira pessoa. Mano, o GBA teve tanto jogo. Se a gente fosse fazer uma série de GBA, pra pegar os jogos bons a gente ia fazer uns 100 jogos fácil. Porque ele teve relançamento, né, de muita coisa. Teve, teve. Ele teve Doom 1, Doom 2, teve... O GBA é um console fantástico. Mas... Eu não sei se dá pra dizer o mesmo sobre essa versão de... Segar, ele é aquela coisa... No GBA eu gostei bastante desse jogo. Mas, eu não sei, quando eu vejo esses portes de jogos da SEGA, como o Sonic N, por exemplo, que é um port do Sonic Advance, o Super Monkey Ball, que é igual ao de GBA também, mas eu fico pensando, cara, o Engage tem hardware pra mais. Tá, muito mais. E o próprio Virtua Copy mostra isso, né? O Virtua Copy, o Elder Scrolls, o Tomb Raider, muito bonito. O Tony Hawk também roda muito bem. O Tony Hawk, é um jogo bem interessante. E daí você vê o negócio que é o hardware do Game Boy Advance, que é um hardware legal pra época, mas já era um hardware com, sei lá, 2, 3 anos aí, né? Ou mais. Sim, sim. Eu não tô considerando só o lançamento, eu tô considerando o lançamento do processador que a Nintendo comprou, ele é um... É, mas uma coisa boa dessa versão especificamente do SEGA Rally, é que ele realmente tá aproveitando a proporção de tela do Engage, que era vertical, né? Melhor que o Sonic N, que foi mais preguiçoso. Melhor que o Sonic N, o Sonic N não aproveitou isso, o Sonic N ficar com barras em cima e embaixo da tela, é meio estranho, mas aqui o jogo tá sendo bem aproveitado, assim, com relação à tela. Mas o jogo em si é bem... a corrida é bem simples, né? Perto do... Nem parece Rally, na real. Parece que por enquanto você tá correndo só em... É. Em pistas de cidade. Não parece muito Rally, né? A gente ainda não viu lama nesse Rally aí. É. Eles tentam replicar as pistas do... Assim, é meio loosely based. É. Eu não sinto nem muita diferença na jogabilidade quando você tá numa... Naquela... Naqueles trechos de terra ali. Uhum. E assim, você tá fazendo... Esse loading que dá são os trechos do Rally que você tá correndo, né? É. Tipo... E as pistas são bem curtas, né? É. No papel é tudo parte da mesma pista, mas pra não sobrecarregar e conseguir fazer mais coisa, ele faz isso pra disfarçar um loading, né? É. Porque a sua posição é contínua, né? Você parou em sétimo, em oitavo antes... Sim, aí começa o próximo trecho em sétimo. Sim. Inclusive eu tenho a sensação de que Rallys de verdade funcionam mais ou menos assim, cara. Sim. Ele... É isso que eu ia comentar. Os Rallys são quebrados às vezes em dias até, né? É. Eu vou esperar algum especialista em Rally aí postar no comentário como é que funciona, porque eu fiquei curioso agora. É. Se tiver alguém aí que manja de Rally, a gente... Nossa experiência com Rally é jogando Colin McRae e Dirty, né? E Dirty, né? E SEGA Rally. E SEGA Rally. SEGA Rally 2 de Dreamcast. Eu vou dizer que a minha experiência também jogando muito Multi Racing Championship no N64. É... Esse jogo era estranho. Era estranho. Ele não era ruim, mas ele não era bom. É verdade. É... Mas, cara, você chegou a ver algum arcade de SEGA Rally? Porque eu joguei o SEGA Rally 2 no arcade, no Neo Geopark, da Conceição, aqui em São Paulo, cara. Era um Neo Geopark muito legal que tinha perto do metrô Conceição e tinha um SEGA Rally 2 lá. Cara, eu acho que eu nunca vi um pessoalmente. Eu não... Eu não lembro. Agora que você tá falando, eu lembro de sempre ver Daytona. Daytona tinha tudo que era canto. É, Daytona é... Eu não lembro de ver SEGA Rally, agora que você tá falando. Agora, eu cheguei a ver o SEGA Rally 2, beleza, cheguei lá no Neo Geopark, joguei e tal, achei jogo fantástico, né? Uhum. Bonito, rodava na Model 3 ali. Mas eu cheguei a ver um SEGA Rally 1 de arcade. Uhum. Eu não lembro exatamente onde era, mas era numa época que eu já tinha o SEGA Rally 1 de SEGA Saturn, então eu não joguei o arcade. Eu falei, não vou gastar minhas fichas nisso. Em casa, cara? Não, não, mas era mó caro, velho. As pessoas falam como se fosse super barato de jogar. Arcade era um real na época que o real valia um dólar. É, não era tão barato assim, não. É, não era. E tinha aqueles jogos que você tinha que botar duas jogadas, né, ou duas fichas. A gente passava mais tempo babando nos arcades do que jogando, propriamente dito. É, isso é verdade. É, a nostalgia engana um pouco, a galera fica vendendo como se, nossa, se você tinha muita grana pra passar o tempo o dia inteiro no arcade, cacete, hein, porque era caro. Você ia gastar, passar um dia no arcade vai fácil, 30 reais numa época que um dólar era um real. É, jogos que eu, assim, que a minha ficha rendia no arcade, Virtua Striker 1, eu chegava até o final, sempre. Isso na Playland ali do Plaza Sul, né? Sim. E Ultimate Mortal Kombat 3, chegava longe também, terminava. Cara, eu sempre gostei muito de beat'em up no arcade, porque também a ficha rendia. Tipo, Simpsons, Tartarugas Ninja. Alien vs. Predator. Nossa. Esse jogo era bom, né? Esses jogos você passava horas e horas e horas e horas e horas a fio, assim. Agora, jogo de corrida, cara, realmente, eu cheguei a jogar Ridge Racer Revolution, ou teve aquele Rave Racer também, né? Uhum. Cara, já aconteceu da minha ficha o tempo acabar e eu perder a ficha ali, sabe? Ah, não, eu ficava... Eu joguei, acho que Daytona mesmo, cara, eu joguei duas, três vezes. É, porque eu não tinha paciência, velho. Eu falava, não dá, eu jogo dois minutos e acabou. É. Então... Eu não conseguia nem terminar a primeira pista, que era oito voltas. É. Então, eu desencanava, velho. É, de jogar jogo de corrida em arcade. Hoje em dia ainda melhorou um pouco, porque eles pararam com esses checkpoints em jogo de corrida em arcade, né? Porque imagina se você tava jogando... Eu lembro que quando você jogava Daytona ainda com as máquinas linkadas, sempre tinha um maluco com o cartão infinito que o prazer dele era tirar o resto da galera da corrida, né? É. Sim. Então você tava tentando jogar por diversão, chegava um babaca e não deixava você jogar. É, sempre tinha. Um que eu jogava, que eu ia longe, terminava, de vez em quando, era o Virtua Fighter 3. Que tinha lá no Shopping D, cara. Uhum. Shopping D era muito bom pra... O arcade do Shopping D era bom, né? É, era muito bom. Agora você pegou aí seu Corsinha, né? Peguei um Focus, né? É o meu... Ô, eu tenho um Focus, velho. É o meu carro. O Focus aí, cara? Eu tenho um Focus. Pô, legal, cara. Ford é uma montadora que já passou pelo Brasil aqui. Mas eu tenho um Focus. Agora eu tô querendo catar... Se eu tivesse dinheiro, eu queria catar um Mac E. Ah. Mas é bem mais caro, né? É, bem mais caro. Eu queria ir pra um elétrico. Ah, sim. É, eu também tô querendo, cara. Eu queria um híbrido, cara. Na verdade. Então, os... Eu fiquei de olho no EcoSport aqui, híbrido, cara. Tá com um preço muito bom, mas... É, eu acho que eu partirei primeiro pra um híbrido, porque aqui, infelizmente, a infraestrutura pra elétrica tá meio... É, meio capenga. Por exemplo, é difícil você encontrar um prédio que tenha tomada pro carro elétrico. Os postos pra carregar são poucos. Nem todos têm todos os tipos de tomada. Então, você tem uns carros híbridos aqui. Tipo, saiu agora o Corolla Cross, né? Que é um projeto bem interessante. Híbrido. Sim. E tem aqueles híbridos plug-in, né? Tipo, o Volvo XC40. Esse você tem que ligar na tomada ainda pra carregar um pouco, mas ele funciona a gasolina. Então, a carga que você dá nele não é tão longa assim. Então, você pode carregar ele quando você vai no mercado, aqui no... Você pode fazer ele ser combinado, né? Bem tomada pra isso. É, dá pra fazer um bem bolado aí. Não precisa deixar oito horas seguidas carregando, entendeu? Não, por sinal, a montadora da Ford fica aqui perto de casa, velho. A fábrica... Aí, ó, você pode ir lá direto e comprar, né? Eu posso ir lá bater na porta. Não, e eles estavam pra vazar do Canadá também. O governo fez um acordo, eles vão modernizar a fábrica pra fabricar carro elétrico. É da hora isso. Então, a esperança é que os carros elétricos se baratem agora nos próximos 2, 3 anos aqui. Ah, sim, é isso. É uma tendência, cara. É verdade. Ah, o próprio Mustang já tá em dólar canadense, né? Que é mais barato que o dólar americano. Tá, sei lá, 40, 50 mil dólares canadense. Já tá... É caro ainda, mas tá começando a ficar mais... Dá pra pensar, né? Eu também, eu tô nessa aí pensando aí. Quando você para pra pensar, putz, não vou gastar mais com gasolina, porque gasolina tá cara no mundo inteiro, mas não tanto quanto aí, mas... É, aqui tá osso. Eu saí um dia pra abastecer, tava 5 reais a gasolina, eu saí no outro dia, tava 6. É, então. E... E aqui a gasolina tá, sei lá, 1, 1 e 20. É caro, assim. Então você para pra pensar, putz, não vou gastar mais dinheiro com gasolina? Aí... E o grid aqui tá... Não tá maduro ainda, mas... Tipo, Califórnia, mas tá melhorando. Ou Europa, assim. Você vai... França, Alemanha, você tem tomada pra carregar carro em qualquer canto. É. Nessas grandes cidades, né? Alguém me fala, ah, mas no Cafundó... Aí não vai ter mesmo, mas... Em grandes cidades já tá um negócio bem sério, assim. Tipo, em Paris, em Berlim... Sim, sim. Cada vez mais incentivo, né? Eu acho que a tendência é realmente essa. Ah, cara, não tem como... Não tem como negar o futuro, né? Se todo mundo tiver um carro elétrico, o mundo explode, né? Mas tudo bem. Ah, no estado... Até chegar esse dia. No estado atual, né? Mas conforme... Quanto mais... Tem um monte de bomba elétrica hoje em dia que já tem o painel solar colado nela. Tem um monte de coisa assim. Isso é verdade. É... Bom, e com isso, chegamos ao fim do nosso Game Boy Advance. É isso. E dá o like, aquele joinha, se inscreve no canal e conta pros amigos também. Beleza. Beleza? Falou. Tchau.